E ela o que? Ela aceitou o convite, gente foi cair na rocão Atrás de mim fiquei meio impressionado, cuida o banheiro Na dela subiu o que, moreiro? Quando eu fui procurar a miséria, ela subiu com o Ricardão Vai, galera! Barrocheira, o neguero Pode que você merece Vai, moreiro, vai, vai, vai! Vai, vai! Barrocheira, o neguero Vai, moreiro, pode que você merece Vai, moreiro, ouvir, obrigado, meu amor, Deus abençoe Que mulher é mais candidato, moço O coração que é vaga, vai, galera! Vaga, bundou Que mulher é mais candidato, moço O coração que é... Vai, galera! Vaga, bundou Vai, galera! É alemão da pisadinha, ó É de Fortaleza, Ceará Bora, galera! Pra gente que puder me ajudar na minha caixinha aí, ó Que Deus abençoe em cada um de vocês Bora, moçada! Respeita, moral! Vai, galera! Bora, galera! Vai, galera! Vai, galera! Eu tô com meu coração, hein? Vem, meu pai, garim, vem! O patamar escutando porra pesado Logo percebi Vai, 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 vai! Sei que eu convido a gente pôr, vem! Atrás de mim, vem! Vai, galera! Vou no banheiro A dela sumiu Vai, galera, ouvir, vai! Vai, será, vai, será, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Você merece um bem-vindo Barroche, sorinheiro Pode ir Vai, Chara, vai, Chara, vai Vai, Galê Vem, mulher Vem, moreno O coração que é Vem, moreno, vem, moreno Vai lá, buscara, vai lá, vai lá Vagabundo Vai, Galê Que mulher mais bandida do mundo O coração que é Vagabundo Vagabundo Vai, Galê É de Fortaleza, Céu Bora, moçada Obrigado, meu querido Deus abençoe Ajuda eu Pra minha sogra morrer Dá um cachinho pra nós O nome do água Quem que puder colaborar Que Deus abençoe A galera que tem ajuda Saiu na caixinha aí, gente Obrigado Quem gostou, bate palma aí, galera Muito obrigado pela presença de vocês Ó, gente Só a presença de vocês Pra mim já é tudo Obrigado, viu Ó, meu amigo Muito obrigado pela caixinha Que Deus abençoe Gente, quem puder ajudar Ajuda Quem não puder também Fica aí, tá Que a presença pra mim já é tudo Obrigado Ei, galera, dança, galera Vai Falou que tô com dojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tudo larga nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Pena, fica a palma Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Quero vir, galera, vai, vai Só posso me ligar E eu vou correndo Quero vir, vai Pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Quero vir você Ah, que eu vou correndo te encontrar Olha, galera, que eu vi É a legão do piseiro Vem que ajuda eu Pra minha sogra morrer, gente Vem que puder colaborar Com a minha caixinha aí, ó Vem que puder você me ajudar Eu, hein, gente, ó Ajuda o patrão Que a minha sogra morreu Bora, galera, ouvir Falou que tô com dojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tu não vota Vai, galera Vai Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Perna, 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 perna Vem que puder colaborar Com a minha caixinha Deus abençoe, meu amor Obrigado Obrigado de coração, viu, gente É a legão da pisadinha ao vivo Valeu Valeu Quem gostou, bate palma, gente Olha, galera Que é ao vivo Olha, galera A legão da pisadinha Só mexendo aí Valeu Quem gostou, bate palma aí, galera Sou feio demais Vai, João Feio demais Mas as mulheres corram atrás Vai, galera Feio demais Sou feio demais Vai, galera Feio demais Mas as mulheres Vai, vai, vai Eu sou feio demais Uma mulherada corra atrás de mim Vai, vai, vai Vai, João Sou feio demais Sou feio demais Sou feio demais Mas as mulheres corram atrás Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Sou feio demais Seu feio demais Tem mais Não é essa aqui Que é Mulher corra atrás Chava, chava, chava Vai, João Vai, João É a legão da pisadinha ao vivo É de Fortaleza, Ceará Vai, galera Vai, João Vai, João Vai, João É a legão da pisadinha Vai, galera Vai, vai Acho que minha mãezinha Passava melzinho em mim As mulheres não feitas Amelha Temo desse doze Vai, minha bailarina Vai E o que pegou a minha vez Quero ver você Feio está lascando Vai, galera Vai Feio demais Sou feio demais Vai, galera Ouvi Feio demais Gente, eu vou ajudar na minha caixinha aí, gente Ó Vai Feio demais Sou feio demais Vai, João Feio demais Mas as mulheres Forra, Ceará Vai, galera Que é a legão da pisadinha ao vivo É de Fortaleza, Ceará Vai, galera É de Fortaleza, Ceará Vai, João Alô, som, ei, som Ei, som, ei Eu tava na balada com meu parceiro do truco Passou a novinha e ela piscou pra mim Todo me perguntou Alemão, tu tem coragem? Eu tava na balada com meu parceiro do truco Passou a novinha e ela piscou pra mim Todo me perguntou Alemão, coragem Eu olhei pra ela Olha, mamãe Imagina uma novinha Sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei pra ele Vai, vai Assim, ó Sozinha desse jeito Isque peitão Isque peitão Isque peitão Isque peitão Ai, meu Deus, que mulherão Isque peitão Chama no pisé É alemão da pisadinha É de Fortaleza, Ceará Vai, minha velha, vai Arrocha, arrocha Ei, mulher, vem dançar aqui também Mais ela Vem, vem Vem, vem Vem no pisé Vem no pisé Ai, gente, do mim que vem Eu tô mais renda Tartona aqui ao vivo A galera que vem É, meu filho Vai, ao vivo Chama, chama, chama Vai, vai Eu tava na balada com meu parceiro do truco Passou a novinha Vai, vai Todo me perguntou E aí, tem coragem Eu olhei pra ele Chama Eu tava na balada com meu parceiro do truco Passou a novinha Chama, chama Vai, galera Tinha que poder colaborar com a nossa caixinha Deus abençoe, viu Vai, chama Vai na mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi no espéu Imagina uma novinha Sozinha desse jeito Vai, mãe Que é mamãe Mamei Foi no espéu Imagina uma novinha Sozinha Vai, galera Isso que bundão Isso que peitão Isso que bundão Isso que peitão Isso que bundão Isso que peitão Ai, meu Deus Que mulher Chama no piseio É de Fortaleza, senhora Vai, minha velha Rocha Bora, galera Que é o Rio A gente puder ajudar A gente tem a caixinha Deus abençoe, viu Vai, meu filho Vai balançar a tela aí A rocha que é só alegria Bora, galera Aproveita o calor Tá demais hoje Tá bom, hein Vai, galera Quem gostou Bate calma aí, gente Obrigado Mais uma, mais uma, mais uma Show, show, show Bora, moçada Que é a melhor pisadinha O Rio Vai, torre Vai, torre Vai, torre Vai, vai Vai Que amor Acordou no jantar Fica junto Que gode Vai, me amarrou Pois deixei Com o sabor Que me atrai Para o amor Quando você diz Vai, meu Vai Vai, me malha E dança Só de formosa Tudo e mais tempo Que me conta Agora, meu Vai E pega Abraçado Cheio de beijos Para o amor Quando você diz Vai, meu Vai, vai Vai, vai Show 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 É sucesso Bora, moçada Reginaldo Quer cantar voz aí, Reginaldo Bota Reginaldo Bora aí É de fortaleza Se a hora Me diz Bota 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 A cor que eu desagarrou Vida de um mundo, eu me amarrou Pois que eu sei, eu sou a mente e me atarrar Mas não é confuso, você diz que vai embora Vai te dar lá, vem dançar, vai te dar lá Pode mais tempo, você comigo, a cor é minha E pega, chama, chama Ele vem junto, olha o amor Quando você diz que vai embora Chama no piseio, eu gosto brasileiro Chope, chope Essa é a moça, eu gosto do meu amor, é lógico Vai embora da pisadinha, viu? Vai almoçando, cara, vem da pisadinha, viu? Vai, minha velha, vai, minha velha, vai, vai É uma sucessão, viu? Bora, galera, alguém vai ver, gente Quem quer mais aí, chama pra pisadinha, viu? Ela pediu essa música, gente, ela ia Ela gosta, vem, vó, vem, vem O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Aói, é igual Lula, vamos Lula, bora O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar, vovó Na casa de vovó, só nasceu desmatelado Chega sexta-feira, vamos ver, tô dobrado O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó, meu patrão Eu vou deixar essa vovó, só nasceu desmatelado Chega sexta-feira, aí bebe dobrado A casa de vó fica com a farra do dedinho Fica dizendo o quê? O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vovó O menino de vó 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 vai deixar, vovó Você ficou amante com o Rio de Janeiro Por quem lá está per groß Com sucesso ao vinho Hora, responsável! Quem podia con Dalgui a minha caixinha, gente? Obrigado que Deus abençoe, oh Vai estourar, chuta Vai, vai, vai Ela votando e mulher lançando No sol da caminhonete Olha que é porta aberta De mulher dançando E que é falando No sol da caminhonete Tu tá onde? Eu tô na roça Obrigado homem, pela caixinha Eu mesmo A mulher tá me ligando Tu tá onde, miserável? Eu tô na roça Mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Mulher tá me ligando 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 Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Diz que me ignorou, eu não fico a fama Vai ter contado eu vou parar na churra Mas se você me ligar Vai casal, vai E eu vou correndo te encontrar Se você me ligar E eu vou correndo te encontrar Ah, e eu vou correndo te encontrar Ah, e eu vou correndo te encontrar Chama, Luizê Bora, moçada, Calvim Daqui a pouco cê vai dar pegada, hein, bicho Bora, bota lá Mais uma, mais uma, bicho Gente que puder colaborar com a caixinha da gente aí Que Deus abençoe vocês Obrigado de coração, outro sucesso do mundo Vem mim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente tão bem besteira Eita, para aí Lé, 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 lé Que tem que diga e tô É lá do interior É foda Bora tomar uma, bora Bora beber, bora Galera do interior É foda Despeita, bebê Vai, curtiram o senhor Galera do interior Aqui, aqui, ó Tá tomando uma Bora beber, bora É lá do interior É foda Despeita, bebê Vai, curtiram o senhor Vem mim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente tão bem besteira Chama na pressão Vovó de verdade Nesse sono parando Vem mim, vai, rapaz Que é o interior Aqui, gente bonita Que tem seu valor Com a gente tão bem besteira E tem forró de verdade O quê? Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Mulher, toma uma, bê É foda Deixa eu ver a mão de uma cachaça No meu braço Tem, ó É foda Vai, gol, vai, gol Maru Vai, gol, seu Paulo Galera do interior É foda Despeita, bebê E vai, curtiram o senhor É alemão da pisadinha Chama, papai Chama, chama Chama, chama Chama Vai, gol, vai, gol Eita, João Hoje veio daquele jeito É pra dançar, hein? É alemão da pisadinha Valeu, valeu Valeu É alemão da pisadinha